Legal. E aqui tá a praça de entrada, né? Do condomínio, com direito a Pegaude. Lembrando que tem toda uma área verde que é ao redor dele, que eles... Tem pouco política aí pra reservar também. Fala aí, amigos do Canal TV, no meio da rua! Olá! Gente, hoje eu estou aqui, ó, Jardim Canadá, saída para o Rio de Janeiro, aqui, ó, as margens da BE 040, ali, ó, a plaquinha indicando ali, ó, 68km para Congonhas, 153, Barbacena, 190 para Santos Dumont. É, mas hoje nós vamos conhecer aqui, o condomínio... Ah, não sei o que lá dos Manacás, esqueci aqui. Vamos logo, velho. Ele é do lado do condomínio do Retiro das Pedras. Então, nós vamos chegar lá, ó, olha, uma casa de show bacana aqui, espaço-província. É... Aqui, ó, vamos saindo aqui da direita, deixando a BE 040, e o bairro Jardim Canadá já ficou para trás. Vamos, nós vamos entrando aqui, então, nessa área bacana aqui do Retiro das Pedras, Serra dos Manacás, está lá a esquerda. Vamos subindo aqui. Esse Serra dos Manacás, está no topo, lá em cima. De lá, dependendo do local, né, dá uma visão muito doida dessa Belo Horizonte. Porque aqui é um dos pontos mais altos, realmente, assim. Talvez seja o ponto moradia mais alto do Belo Horizonte, tirando a ponta dos edifícios lá, no Vida da Serra, né? Ou talvez esteja acima deles, porque de lá para cá você pega uma subida bem índio, hein? Olha aí que estradinha. Bacana. Coelho de pé de moleque. Deixa eu mudar esse vídeo aqui. Vou mudar o modelo desse vídeo aqui, porque está para agora, sim. A imagem ficou muito mais nítida. Vamos subindo aqui. da Serra dos Manacás. Aqui ao lado, aqui, ó. É... do lado esquerdo aqui. Tem uma trilha. Do lado direito, não. Já faz divisa para fora, mas do lado esquerdo aqui, tem uma trilha. Seja bem-vindo. Altitude aqui, 1.450 metros. Ah, isso é um ventinho das pedras. Vamos lá. Ali é a entradinha para... Serra... Vamos ver aqui. É o Serra dos Manacás, eu falei. É o primeiro aqui. Contada pela... Direita... Serra dos Manacás. Acho que é aqui mesmo. Gente... Esse é o condomínio Serra dos Manacás. E olha... Que estrutura bacana, né? Muito legal aqui. É... Não só o padrão das casas... É baixinho... Como... A... A estrutura delas... Já fizeram umas balas aqui também. Vou te contar, viu? Esquadra de água de chuva, sei lá. A estrutura delas, com isso já tinha chegando na rua. Olha que legal. É muito interessante. Olha aqui. Arborizado, com os jardins todos muito bem cuidados. Bacana, né? Ele é bem grande. Vai até o outro lado, lá. É... Só que eu não tô achando... A minha rua. Rua Iperroxo. Rua Bugavila. Cadê a rua? Rua Iperroxo. Obrigada. Vamos pegar aqui. A porta já falou a primeira. A direita. Aqui é a ponta. Uma espécie de área... Preservada. Interessante que aqui no topo da serra... As árvores não crescem muito. Não é questão de ocupação, não. É questão de minério. Parece que o minério mata... As... As pontas das árvores. Então elas ficam baixinhas. Olha que bacana. Ali tem uma casa estruturada... E o quintal tá sendo estruturado. Legal, né? É isso aí. Essa aqui é a rua Calestemos. Acaba com um tigre na porta. Olha. Que legal. E aqui tá a praça de entrada, né? Do condomínio. Com direito a Pé e Gaudi. Lembrando que tem toda uma área verde... Que é ao redor dele... Que eles... Tem um pouco de política aí... Pra exerlar também um bom pedaço. Bacana, né? Interessante também é o seguinte. Estamos pertíssimo aqui do Jardim Canadá. Então toda a estrutura necessária aí de... De alimentação, supermercado. Está disponível aqui no bairro. Ao lado do bairro, né? Tá aí a Praça Central. Vamos ficar com essa imagem aqui. Preservando aí, claro. A privacidade dos seus moradores. Bacana. Muito bacana o condomínio. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.